Bom dia, meu nome é Jacqueline, estamos aqui reivindicando, fazendo este movimento, este ato, como todos os anos, se é chamado ato dos excluídos, onde são pessoas de baixa renda, onde não tem suas casas, que saímos para a rua para reivindicar a nossa moradia. É um ato, onde vocês estão vendo, aqui, vamos contar que há mais de 10 mil pessoas aqui neste ato. E juntamente com este ato, nós estamos fazendo um ato contra o nosso governo golpista, que isso não pode acontecer. Que todo mundo sabe em geral, aqueles que procuram saber um pouco de política, sabem que foi um golpe. E juntamente com isso, trouxemos os povos de todos os movimentos de moradia, para estar reivindicando este dia, aqui pela Avenida Paulista, onde estamos descendo a Brigadeiro, vamos até o Birapuera, para dar a nossa organização ao lado. E queria dizer para todo mundo, deixar bem claro, o povo tem que vir para a rua e vir atrás dos seus direitos. Porque muitas vezes as pessoas ficam dentro de casa e não sabem dos seus direitos. Então, este é um ato, onde todo mundo pode acompanhar e saber que realmente procuramos saber dos nossos direitos. E nós temos o direito de defender o nosso país. Nós estamos hoje aqui numa defesa para todo mundo pela igualdade. Porque o nosso país, ele fala de igualdade, fraternidade. E só que no momento não temos nem igualdade. E aí